E agora tá valendo, hein? E o Baby Brasil vai ter um grande problema aí, porque o Gaio é counterpeak de Rufus, né? Nessa eu não sabia. É. Nessa eu não sabia. Pois é. Vamos lá. O Daiminion ganhou espaço. Ui, belo confirm. Confirme de quatro hits aí, tirou muito dano, porque foram dois golpes com fortes aí. Olha, belo keep away. O Daiminion, ele é bem treinado com essa luta aí, porque lá nos Estados Unidos tem muitos rufos. Tem o Just One, tem o Rick Ortiz, né? Rick Ortiz. Olha essa zoeira. E é isso aí. Um round a zero aí. Não pula, pessoal, não pula, porque ele tá carregando. Ele não é bom. Os caras nunca viram aquele meme do Mário, que tem o Gaio abaixado. É, exatamente. Bela. Ui. Essa luta do Gaio contra o Rufos. Nossa senhora, que leitura. E vem a farofa. Para de farofar, Daiminion, por favor. A gente confirma. Vamos lá. Fez o setup. Tentou buscar ali. Agora, agora... Será que vai? Com ferro, se fere com ferro, será ferido. É a lei. Um a zero. Daiminion, Kevin Landon. Vai no chat. Fala, Poison. Aparece aqui no Planalto Central, cara. É, com o Daiminion joga bem. E o Daiminion não tá carregando. Você viu que ele quer jogar o cara pro canto. Nossa senhora. Tudo que o Baby Brasil faz, ele tem uma resposta. Essa luta aí, eu acho que é sete e três, no mínimo. Não é boa, não é boa. Nunca foi boa. Match ingrata. Match ingrata. Será que ele pesca? Uh, belo, belo. Aí já, olha só. Farofa. Tipou. Farofa. Aê. Uh. É verdade. Sonic Hurricane, ele fica lá. Independe do Gaio depois que sair. A animação só rola no final. Exatamente. Match point. Meu Deus. Pra que dive kick se eu tenho grab aéreo? Pra que? Meu Deus, e o problema é que agora o Baby Brasil ele tá pisando em ovos, né, cara? Tá, tá. Ele não pode fazer nada e que o Daiminion tem resposta. E é match point pro Daiminion, né? O que que ele pode fazer pra acabar com esse terror que a Daiminion conseguiu subir? Ficar tranquilo e evitar os pulos. Como chegar perto do Gaio sem pular eu não sei. Sem farigol ainda. Ele não conseguiu converter nem o dive kick. O Gaio tava pulando em keep away ali, dando um soco forte. Quebrando a telha, você viu? Quebra a telha toda hora. Ouça quebra a telha. Cara, o... Um das principais ferramentas do Lucas é sim o dive dele. E o Daiminion cortou todos.